Boa dança! Se liga aí na partida desse som É o ciganinho tocando o sorro do bom É uma pegada pra você se balançar Vem com o cigano Sei que você vai gostar Se liga aí na partida desse som É o ciganinho tocando o sorro do bom É uma pegada pra você se balançar Vem com o cigano Sei que você vai gostar Se é o ciganinho eu vou Com o ciganinho eu vou Venha comigo O forro já começou Se é o ciganinho eu vou Com o ciganinho eu vou Venha comigo O forro já começou Se liga aí na partida desse som É o ciganinho tocando o sorro do bom É uma pegada pra você se balançar Se liga aí eu sei que você vai gostar Se liga aí na partida vai, vai Olha o ciganinho tocando o sorro do bom É uma pegada pra você se balançar Deixa comigo Sei que você vai gostar Se é o ciganinho eu vou Com o ciganoinho eu vou Venha comigo O forro já começou Se é o ciganinho eu vou Com o ciganinho eu vou Venha comigo O forro já começou Antes de eu ver esse som Eu ciganinho tocando o sorro do bom É uma pegada pra você se balançar Venha comigo Sei que você vai gostar Se liga aí na partida vai, vai, vai Eu ciganinho tocando o sorro do bom É uma pegada pra você se balançar Deixa comigo Vai Eu ciganinho eu vou Ciganinho eu vou Venha comigo O forro já começou Venha comigo O forro já começou 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 O que é isso?